Galera, eu tô aqui com a Penny, com a mulher gata, dá oi, gente. Oi, galera. Estamos aqui hoje na garagem, porque o It, a coisa, está morando aqui. E detalhe, a gente invadiu a casa dele. Ele sequestrou eu e a Miauzinha. Só que a gente levou a Miauzinha pra ficar com os outros mini vilões, porque tá perigoso ficar aqui na garagem, né, Penny? Não é perigoso, né? Gente, o It é doido da cabeça. Não, e o que que faz ele querer atacar vocês? Nossa, mas por sorte ele não roubou o colar que a gente fez pra Miauzinha. Mas por isso que ele sequestrou elas? Eu acho que ele não deve nem saber do colar, senão, meu Deus, eu não sei nem... Mas como que ele não viu? Porque se vocês chegam perto, o colar brilha? Ele não viu? É que o It não enxerga tão bem assim, né? Mas eu acho que foi por isso, não tem nenhum motivo pra sequestrar elas. Ou o chamador descobriu que elas se encontraram e... Protegido? Tipo... A gente usou o livro da Malévola, né? Mas tudo que vem da Malévola não é bom. É verdade. Galera, deixa eu começar esse vídeo, deixa muito like aqui embaixo. Se inscreve aqui embaixo no canal e comenta qual o próximo vídeo você quer assistir aqui. Gente, eu tô com medo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha essa mão aqui. Meu Deus, Fezinha. A gente acha que é da Vandinha. Pode ser. Tá tudo escuro. E é pequenininha. Por causa da unha dela. Não, mas tá vendo que parece que alguém fez assim, ó. É que... Parece até que eu arranhei, né? Então, mas sabe o monstro da série da Vandinha? Sim. O Hyde. Ele tava aqui. E tem uma escada ali, ó. Será que é um esconderijo do Hyde? Viu, mas tá... Mas olha aqui. Tá vendo que tem como se fosse uma cabeça aqui? Será que alguém fez assim, ó? Pá! Foi o chamador aqui, eu acho. Ai, filho, matei a de aranha. Ai! Com medo. Credo. Vamos procur... Aqui. Olha esse barulho. Gente, será que foi um vídeo? Miau. Tem barulho de lá. Ai, que medo. Eu tô com medo. Eu também. Será que eu vou lá ver? Vai lá ver, Fê. Eu tô com você. Fê, não me leva, Fê. Eu tô com medo. Ai, tá batendo porta. Tá batendo porta. Eu não sei. Eu não sei se é ele, mas tá batendo porta. Ai, fez sentido. Ai, gente. Eu tô com medo. Eu não quero ficar aqui, não. Não, não. Fiz uma mangueira de novo. Ele usa pra amarrar os outros. Que barulho foi esse? Meu Deus, eu não sei, gente. Eu acho que a gente parece que tá vindo mais próximo. Ele tá vindo atrás da gente. Ó, gente, pera. Aqui. É o lugar que a gente tava preso lá. Que a gente passou a noite. É verdade. A gente já viu uma surpresa. Eu não acredito. Sim, mas tá vendo? Olha ali. Pra lá. Ai, desculpa. Ali, ó. É por isso que tem pegada de pé. Pra lá, ó. Olha lá. Lá é a passagem secreta. Ai, meu Deus. Tem uma passagem secreta lá. Tem que ter lá na janela. Ai, agora faz sentido. É pra passar pra mim. Tá. Mas por que que tinha pegada, tipo, literalmente no teto? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá ver a casa dele. Não. Não, mas só chegar lá perto pra ver se ele tá lá. Vamos lá ver se ele tá lá. Tá trancado de novo. Sim. Os papéis sumiram. Gente, lembra que ele passou de joelho, engatinhando? Será que ele não engatinha nesses negócios aqui, ó? Viu? Será que ele não engatinha nesses negócios aqui, ó? Ai, sim. Por isso as marcas internas. Foi o Itch que fez. Que vozes são essas? Será que é dos Bad Babes? Não sei. O que que é isso aqui? Gente, eu quero ir embora. É um alarme. Que horror. Tá vendo? Gente, é isso mesmo. O quê? Matei a charada. Olha aqui. A porta aqui que a gente tava. Aí tem tubo. Passa pelos tubos ali em cima. E esse tubo, ele entra misteriosamente por aqui, ó. É daquele desenho lá. Que desenho, hein? Que a gente achou na casa dele. É verdade. Ali, ó. Aquela passagem ali, ó. E para de chamar ele, Penny. Ele beijou a mulher gato. Ele fugiu. Por que que ele fez isso? Credo. Eu acho que ele tá apaixonado na mulher gato. Primeiro ele te sequestra. Depois ele te beija. Ai, mas ele quer casar comigo também? Que nojo. Ai, credo. Que nojo. Ai, eu saquei aqui. Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.